Ela vinha, ela mandou sua vez Desses que tem a palavra Desses que tem Que você me vê Onde está a esperança Onde eu tô com o centro Eu disse, simples, mentir Onde eu tô com o meu coração sincero Para gritar, Senhor, o povo é meu amor Senhor, me morre, escutaria